Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Roblox é mais que um jogo infantil. Lá no canal do Bruno Rataki, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu até tenho esse jogo aí, mas eu confesso que eu joguei ele uma vez e por 10 minutos. Eu vou ser franco com vocês, por não entender o jogo. Tá bom? Vou falar isso daqui por não entender o jogo ainda, a não ser, é claro, que você vai perceber que é um jogo pra meio que fazer amizades e tal, conversar com outras pessoas. Essa parte deu pra entender. Eu tô dizendo no sentido das coisas que dá pra fazer ali e tal. Não foi tipo Minecraft, eu já comecei a jogar e já entendi o que dava pra fazer, dava pra quebrar as coisas. O máximo que eu consegui fazer ali com o boneco foi correr pros lugares, entrar nas portas e só. Pode me chamar de burro, porque eu sou muito antigo pra esses jogos aí. Eu ainda tenho que aprender, eu confesso, confesso. Você parece burro? Mas bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas aleações e poderem entender melhor esse jogo na opinião desse cara, beleza? Com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrever no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Errei! Teza poderosa, Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos vendo visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ué! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora. Bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária! Opa! Bom? Calma, 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 calma. Isso não é um anúncio de jogo ou aplicativo. Eu tô aqui pra anunciar algo novo. Eu finalmente lancei o meu canal novo. Senhoras e senhores, conheçam o outro Hataki. Um belo nome, né? Eu sei. Nesse canal novo, eu pretendo postar bastante gameplay editada, retirada de live. Pras pessoas curtem esse tipo de conteúdo e pra quem não pode ver ao vivo. E aí você deve estar pensando, mas Bruno, todo mundo já fez isso? Todo mundo tem um canal assim? Sim. Mas ninguém é o Brunão. E não se preocupe que esse canal novo não vai afetar em nada o canal principal. Porque vai ser um amigo meu que vai editar os vídeos do canal novo. Então você só vai ver mais de mim durante a semana. Se você curte esse tipo de conteúdo... Tô precisando de um amigo assim. ...que esse vídeo acabar. E assiste o vídeo que eu lancei com o Saiko. Vejo vocês no outro Hataki. Marroia. E aí? Aqui é o seu youtuber quase preferido, Ben Victor. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos vão estranhar e não vão querer acreditar. Mas eu peço que você abra sua mente. Eu peço que você me dê uma chance. Deixa eu te provar que Roblox é muito mais que um jogo infantil. Por favor. Para o homem, para o negão, mano. A história desse jogo começa muito, mas muito tempo atrás. No ano de 2003. Com um cara chamado David Bazooki e outro cara chamado Eric Kessel. Juntos eles começaram a desenvolver um jogo infantil. Que tinha um estilo bem parecido com os brinquedos Lego. Naquela época o jogo estava infinitamente longe de ser o que é hoje. Olha esses gráficos. Olha essa gameplay. Olha essa física. Coisa horrorosa. O jogo durante o desenvolvimento passou por dois nomes. Go Blox e Dyna Blox. Até chegar no nome como ele é conhecido hoje. Claudio. Não, não. O chroma aqui dele é tão bom quanto o meu. Roblox. Em setembro de 2006 o Roblox foi lançado oficialmente para computador. Uma plataforma de jogos para crianças. E não demorou muito para essa plataforma começar a crescer. Logo em 2007 eles já bateram 100 mil jogadores. Em 2008 1 milhão de jogadores. E em 2010 10 milhões de jogadores. Mas dá para se dizer que o Roblox só começou a aparecer na mídia de verdade em 2012. Quando a versão mobile foi lançada. Já que é óbvio que no celular tem muito mais gente jogando. Principalmente crianças. Mas para você que está totalmente por fora do que é Roblox não entendeu metade das coisas que eu falei. Então deixa eu te explicar rapidamente. O Roblox é uma plataforma de jogos onde absolutamente qualquer outra pessoa pode criar e publicar jogos para outras pessoas jogarem. Tanto single player quanto multiplayer. Mas esses jogos precisam ser desenvolvidos dentro da engenha oficial da plataforma. A Roblox Studio. E a comunidade não só cria os jogos como também cria modelos, áudios e animações para você personalizar seu personagem. A monetização de tudo isso vem através do Roblox. Que é o crédito do jogo que você compra com dinheiro real. E aí você pode gastar ele em roupas ou em jogos individuais para ter vantagens. Isso cria muitos jogos pay to win com preços abusivos. Mas alguns jogos sabem balancear as coisas. E você aí do lado de fora do mundo do Roblox deve achar que só existem meia dúzia de jogos infantis. Feito para canal infantil que faz voz esquisita. Mas realmente não dá para ter uma boa visão do Roblox. Quando a maioria dos criadores de conteúdo fazem vídeos sobre peido e cocô. Fica realmente difícil ter uma boa visão. Mas confiem em mim quando eu digo que o Roblox é muito mais que um jogo infantil. O Roblox é tipo aquela imagem do iceberg que roda pela internet. Onde se você não mergulhar você só consegue ver o topo. E esse topo está repleto de jogos genéricos feitos para você pressionar um botão e ter que gastar dinheiro dentro do jogo. Tipo os Tycoon. Que é um gênero de jogo legal mas no Roblox é incrivelmente genérico feito só para tirar dinheiro de criança. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque existem muitos brasileiros que desenvolvem Tycoon para o Roblox. E eles ficariam bravinhos comigo. Ah olha só pessoal que legal eu estou em um Tycoon onde eu posso ser um herói. Quem eu quero ser hoje? Iron Man, Batman, Capitão América. Ué cadê o Capitão Bolsonaro? Vamos lá para a gameplay então galera. É só você ficar em cima desse botão. Aí você espera. E espera. E espera. Aí você coleta o dinheiro. Fica em cima de outro botão. E espera. E olha só que legal pessoal. Se você estiver com preguiça de esperar o dinheiro. Você pode comprar dinheiro ilimitado com dinheiro de verdade. Haha acho que eu vou roubar o cartão de crédito do meu pai. Tá eu estou há 5 minutos aqui e ainda não apareceu nenhuma porra de Iron Man. Mentiram para mim. Vamos lá pessoal. Agora eu entrei em um de anime. Qual personagem eu quero? Ô filha da p... Eu vou ser o Kakashi. Eu gosto do Kakashi. Vocês podem ver que esse mapa é totalmente diferente do último Tycoon. Não é como se tivessem pego exatamente o mesmo mapa e só trocado o nome dos personagens. A gameplay é exatamente a mesma. Cadê o Kakashi? Eu estou há 10 minutos aqui e não tem nenhum Kakashi. É pessoal. Acho que pelo jeito para o personagem aparecer você tem que gastar dinheiro de verdade no jogo. Mas a minha avó falou que eu não posso mais pegar o cartão de crédito dela. Acho que eu vou colocar calmante no chá dela e roubar o cartão. Cada um ganha dinheiro da forma que pode. Eu assim como muita gente comecei a jogar Roblox por pura ironia em umas lives minhas. O primeiro jogo que eu joguei era de fuga da prisão. Que você podia trocar tiro com um policial e roubar joalherias. Um jogo bem educativo diga-se de passagem. Mas conforme o meu chat foi me recomendando jogos novos do Roblox. Eu fui percebendo que eu não conhecia nenhum porcento daquele mundo. E eu senti que eu precisava conhecer. Porque senhores. A engine do Roblox não limita as pessoas a fazerem sempre o mesmo tipo de jogo com o mesmo gráfico. Ela permite modificações com infinitas possibilidades de jogos. Você pode encontrar desde patos que brigam com facas e tomam café. Até RPGs com classes e magias. É sério. Bota sua roupa de mergulho e vem comigo nessa jornada. Pra explorar o iceberg do Roblox. Sim, eu sei que algumas pessoas tem vídeo sobre iceberg do Roblox. Mas o tema é totalmente diferente. Sem precisar mergulhar muito fundo. A gente já começa a encontrar jogos bem legais. Que não faz parte da comunidade do Roblox e não conhece. Como Phantom Forces. Que é basicamente um Battlefield dentro do Roblox. Eu não tô exagerando. Ele tem tudo que o Battlefield tem. Mapas grandes, classes, diferentes armas pras classes, acessórios pras armas e uma gunplay fluida. Olha isso daqui do meu lado. Se não fosse pelos personagens com cabeça e de dedão. Daria facilmente pra dizer que esse é o Battlefield 6. Caraca, bicho. Olha, que maneiro. Mano, não sabia disso. Caraca. Nesses jogos aí eu sou péssimo, mano. Na moral. Mas até que é interessante, mano. Tá, bolo. Muitos soldados me perguntam qual é o meu segredo pra nunca ter perdido uma guerra. E eu sempre falo a mesma coisa. O segredo é ter calma. Ai, meu Deus. O seu nome teve insistido de paração. O seu certificado seja o vosso nome. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Toma, tomo, 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 tomo. Morre, 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 morre. Morreu, morreu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Parece eu na minha primeira missão, bolo. De eu participar de guerra atrás de guerra. E é bem simples. Eu adoro dar facada em camper. Eita. É como já dizia um velho provérbio chinês. A melhor coisa que se pode fazer na vida é pegar um homem pelas costas. É... Ele roubou essa frase do Pico. O famoso do Roblox também tem o Arsenal, que a galera do celular curte muito. Mas eu particularmente não curto, porque eu já vi o melhor que os FPS do Roblox podem oferecer. Já fiquei 5 horas em live direto, só jogando diferentes FPS do Roblox. Com o Operation Scorpion, que é basicamente o Rainbow Six Siege dentro do Roblox. Olha isso, mano. É igualzinho o Rainbow Six. Você até pode entortar a sua coluna. Cadê esse cara? E você morre igual a um saco de lixo sem nem ver de onde você tomou o tiro. Igualzinho o Rainbow Six. Se você gosta de algo mais histórico, tem o Operation Overlord e alguns outros FPS que se passam na Segunda Guerra Mundial. Você pode andar pelas trincheiras e trocar tiro com o exército alemão no Roblox. Esse jogo é completamente imersivo. Olha isso, você tem que ir de barco pra praia. Eu sempre quis saber como era ser um soldado na Segunda Guerra. Eu sempre quis ter experiência. O Capitão, eu acho que a gente tá levando tiro. Será? Eu acho que eu perdi um olho. O Capitão, eu acho que eu morri. Todo mundo, hein? Todo mundo, hein? É mais ou menos assim, ó. O motorista pode correr que os aliados não têm medo de morrer. Ai! Tomou um olho na cara. Vamos de novo, hein? Vamos de novo, hein? O motorista. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso. Por que não botam um teto nesse barco? Beleza, beleza. Chegamos na praia. Agora é só meter bala. Mano! Ah, você tá de brincadeira. Mas talvez você não queira algo tão tático e personagens que parecem um degão. Então, que tal o bad business? Um FPS fast-paced com vários mapas, armas e um estilo de jogo de robôs. Eu vou dar uma brincada de 12 e eu vou botar um terninho. O cara foi de agente negão amarelo. Eita, caraca. Que isso, mano? O cara tá usando o Supreme. E o cara veio pra uma guerra usando o Supreme. Drip. Talvez você não queira nada remotamente parecido com o Roblox. Que tal robôs? Em terceira pessoa? Não tem absolutamente nada de Roblox aqui. Não tem absolutamente nada de Roblox aqui. O criador desse jogo olhou nos olhos do Roblox e falou Não. Que tal o Team Fortress 2 no Roblox? Sim. Olha isso. Olha esse jogo. Isso aqui é basicamente o Team Fortress 3. Tem até o armário de vida, mano. A única forma de ver se esse jogo realmente funciona é testando a invisibilidade do Spy. Opa, bom. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Toma. O Brasil é um país lindo mesmo, né? Olha isso. Olha nosso Brasilzão. Olha ali São Paulo. Rio de Janeiro. Espírito Santo. É do outro lado aí, bicho. Se você conhece bastante o mundo dos FPS, você provavelmente conhece um jogo chamado Escape from Tarkov. Um FPS russo bem realista. Ele só vem estar no Roblox. Aqui no menu do jogo tem vários mapas pra você escolher. Todos eles são bem grandes. Acho que eu vou dar um rolê no Canadá. Enquanto no Tarkov você entra no mapa só pra pegar item e depois extrair. Nesse jogo não tem extração. Você spawna com uma pistola, sai por aí luteando e os players ficam se matando sem parar. Olha essa movimentação. Olha esses braços se mexendo. Olha essa câmera. Eu acho que tem umas caixas ali no chão. Pera, caixa não se mexe? Cara, olha essa ambientação. Nossa. Que tesão, quer dizer, que tensão. Que tal um simulador militar? Black Hawk Rescue Mission. Caraca, bicho. Você pode montar seu soldado, fazer um esquadrão com outros soldados que estão pela base, colocar todos em um jipe ou em um caminhão e sair pelo mundo aberto trocando tiro com um terrorista. Senhores, estamos aqui reunidos hoje. Temos uma missão muito importante. A gente vai pra um lugar dar tiro em terrorista. Essa é a missão de hoje. É isso. O de sempre. Simples assim. Posso sentar no colo de algum soldado sarado? Senta aqui, papai. Em suas posições, dá tiro em terrorista safado. Vamos, vamos, vamos. Pegue em posição, pega em posição, pega em posição. Tem carro chegando, tem carro chegando. Tem terrorista chegando no carro. Vamos, 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 vamos. Olha, porra. Porra. Caraca, mano. Que brabo, mano. Que isso, que isso, que isso. Eita. Tiro, tiro, tiro. Ele copa o inimigo, ele copa o inimigo. Alguém trouxe mais RPG? Ah, que maluco. Meu Deus do céu. Estão pegando o nosso segundo esquadrão. Cuidado, cuidado, cuidado. Pega o cover, pega o cover. Mano. Foi, foi, foi. Derrubamos, derrubamos, derrubamos. Que legal, mano. Parabéns, senhores. 17 reais na conta. Você ouviu falando de roleplay mais cedo, né? O Roblox tem de sobra. Roleplay pós-apocalíptico, roleplay de velho oeste, roleplay de cidade cyberpunk, roleplay de São Paulo, roleplay de exército brasileiro. Mas eu não sei. Eu acho que eu não tô conseguindo te convencer que Roblox é mais que um jogo infantil. É RPG que você quer? Eu posso estudar em MMORPGs. Tem o World Zero, que é um RPG completo, com classes, magias e até dungeons. Olha pra isso daqui. Isso nem parece Roblox. Se você falasse pra mim que isso é Grande Fantasia 2, eu acreditaria. Tem o Dragon Adventures, que você tem um dragão como pet, e você precisa cuidar dele, e pode usar ele pra voar e batalhar. Não funcionou. Você ainda não acredita em mim? Eu vou ter que apelar? Apela. Eu vou apelar? Apela. Com esse Doom, aquele FPS bem antigo, foi um dos primeiros FPS já criados, onde você tem que dar tiro e porrada em um monte de demônio. Então, tá vendo isso daqui atrás de mim? Isso não é Doom. Isso é Roblox. Eu sei. Nesse exato momento, a sua mente não quer acreditar nisso, de forma alguma, mas isso é Roblox. Olha o menu do Roblox ali. Mano, não acredito. Senhores, eu nem entendi aqui. Eu jogava isso no fliperama. Eu só quero que vocês apreciem a existência disso. Eu não sei como nem porquê, mas isso é Roblox. Cada pedaço disso é Roblox. No momento, o jogo só tem esse mapa de waves infinitas e um outro mapa de teste de headshot. Mas ainda assim, é incrível. Olha lá, até tua mãe resolveu aparecer aqui pra apreciar esse jogo. O rapaz dele é Room. Ele tem até um modo multiplayer que eu joguei com o meu chat uma vez. Por favor, fala que agora você está começando a me entender. O criador do Room não só fez jogo como ele tem no jogo dele mesmo, que chama Hell River Arena, que é um jogo de tiro multiplayer bem parecido com Quake. Olha pra isso. Cara, olha pra isso aqui do meu lado. Isso parece Roblox pra você? Isso parece Roblox pra você? Isso não é Roblox, mas o que é isso? O que é isso, cara? Olha pra isso. Isso é muito absurdo. Isso aqui é literalmente Quake. Com booster, teleporte, arma, escudo, vida, tudo espalhado pelo mapa e com velocidade acelerada. Eu posso dizer que isso aqui beira a perfeição. Cara, que brabo. Você está cansado de jogo de tiro? De RPG? Mario, você quer Mario? Eu posso te dar Mario. Existe um jogo do Roblox inspirado em Mario 64. O nome dele é Robot 64. Nele, você é um robozinho que caça doces pelos mapas do jogo. Subindo em telhado, poste, nadando e depois você pode trocar esses docinhos por roupa. Gente, rápido, meu filho está chorando pra caramba. Se você está saindo aí, desculpa, tá? Mas é vida de pai assim mesmo. No jogo, olha lá, ele ainda não está convencido. Eu já estou, mas mostra mais aí, pô. Mostra mais aí. Mostra aquele pra ele. Se ele sabe o que é bom, ele vai se impressionar. Aquele. Aquele. Você conhece o portal 1 e 2? Não. Feito pela empresa Valve, onde você é um robô que tem uma arma que solta dois portais e você usa eles para resolver puzzles. Então, fizeram ele no Roblox. Não. Senhores. Senhores. Mano, olha só o detalhe daquela arma ali, cara. A essa altura, eu já nem sei mais o que falar. E sim, os portais funcionam. Olha a minha bundinha ali. Eu até tentaria resolver o puzzle dessa fase, mas eu sou burro demais pra isso. Ok. Esse próximo é a minha carta final. Pra você entender de uma vez por todas o meu ponto. Sabe a incrível franquia Half-Life, também feito pela empresa Valve? Refizeram o início de Half-Life 2 no Roblox. E ficou magnífico. Mostra aí. Não lembro desse jogo. Que isso, mano? Tá parecendo uma bunda pro alto, olhando uma pica. Sejam bem-vindos ao Half-Life 3. Mano, que legal, cara. Muito maneiro. Nenhuma coisa assim não. Mas é maneiro. Eles colocaram algo para fazer você esquecer. Eu nem lembro como eu saí aqui. Peguei a lata do chão, filha da... Tomar no teu... É isso. Isso é tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês. Esse é o verdadeiro Roblox. Eu sei que vai ter gente falando que já conhecia todos os jogos que eu mostrei aqui, mas o objetivo desse vídeo é fazer a comunidade de jogos em geral perder o preconceito que eles têm com o Roblox. Da próxima vez, se você ver seu irmãozinho jogando Tycoon, mostra um jogo mais legal de Roblox pra ele. joga junto com ele. Roblox tem sim muito jogo infantil e muita criança jogando, mas também tem uma galera mais velha jogando esses jogos mais sérios. Não precisa ter vergonha de jogar. Você não vai sofrer bullying no seu EAD por jogar Roblox. Tem tantos jogos que eu ainda poderia mostrar aqui, mas se eu fizer isso esse vídeo vai ter mais de uma hora. Tantos jogos de anime, de espada, de zumbi, de terror. Esse iceberg é imenso e ele cresce mais a cada dia. Roblox é infinito. Roblox é eterno. Chegará o dia em que o sol irá crescer a ponto de engolir a terra e você pode ter certeza que Roblox estará lá assistindo. Quando o sol esfriar e morrer, Roblox estará lá. Quando a expansão do universo acabar e ele começar a encolher até virar algo microscópico, Roblox estará lá. Junte-se a nós antes que seja tarde. Seja um Roblox você também. Mas existe um lado negativo nisso tudo em todos esses jogos legais que eu te mostrei. O ping. Mesmo a empresa do Roblox tendo lucrado bilhões de dólares com o jogo, ele só tem servidores na América do Norte e Europa. Mesmo tendo uma quantidade imensa de jogadores brasileiros e tendo jogos famosos traduzidos pra português, eles não têm um único servidor brasileiro ou no mínimo na América do Sul. Você é obrigado a jogar todos os jogos com 200 a 400 de ping. Então eu quero incentivar todo mundo que já joga o jogo ou pretende jogar daqui pra frente. Entra no seu Twitter agora e tweeta alguma coisa com a hashtag RobloxLaunchSAServers. Só tweeta, sem spamar. Segue o perfil deles no Twitter e sempre que eles tweetarem alguma coisa nova, responde o tweet em inglês pedindo servidores brasileiros ou na América do Sul com a hashtag RobloxLaunchSAServers. Não espama e não coloque a hashtag 40 vezes no mesmo tweet. É pra fazer barulho mas não é pra irritar eles. Vai que a gente consegue alguma coisa. Eu vou ficando por aqui. Interessante. Eu espero que eu tenha conseguido mudar a mente de uma galera com esse vídeo. Provavelmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar uma passada no meu canal novo, Outro Hatac. Tem vídeo novo lá também. O link vai estar na descrição e no comentário fixado do vídeo. Vejo vocês no Outro Hatac. Até a próxima. Fiquem bem e... Tchau. Valeu. Olha, eu vou contar a real pra vocês, mano. Eu me impressionei. Eu não sabia que dava pra fazer isso tudo em Roblox, tá? Eu, quando eu entrei lá, como eu falei pra vocês no início, vou repetir um pouquinho agora aqui, eu percebi que tinha tipo uma palheta, assim, de jogos deles, no caso, né? Mas eu não tinha entendido aquilo. Eu sei que tem como entrar como se fosse num mapa. Mas você clica ali numa coisa específica que agora eu entendi que é isso, né? Uma pessoa tinha me pedido pra entrar num lá que eu esqueci agora que, tipo, era só pra ficar batendo papo mesmo com a galera. Fazer nada, praticamente. É tão por isso que eu meio que... Pô, é isso? Então eu meio que... Gropei. Porque eu pensei que era só isso. Mas agora vendo esse vídeo, eu realmente percebi que, cara, é imenso esse mundo, cara. É, cara, é muito bom. Gostei. É interessante. Eu tenho esse jogo aqui. Vou até ver se ele ainda tá funcionando direitinho. Dependendo, quando eu for fazer aqui a live com vocês de jogos, se vocês quiserem, vocês me expliquem na hora da live porque eu ainda vou ter muita coisa pra aprender aqui. Na hora eu posso me enrolar, mas se vocês forem na live na Twitch, tá? Me ajudar. De repente até joga alguma coisa lá ou cria alguma coisa. Não sei se tem alguém que saiba fazer isso. Mas é isso, cara. E eu... Cara, interessante. Eu gostei. Muito legal as propostas. Mas, gente, eu vou ficando por aqui. O link do Bruno Radar que vai estar na descrição pra vocês ajudarem o cara. Tá bom? Vou ficando por aqui. Quero deixar meu agradecimento aí, o meu agradecimento, gente. Quero deixar meu agradecimento pra vocês que são inscritos no canal aí do YouTube que compõem esse canal. Quero deixar um abraço especial também pra vocês que são membros do canal aí que tem me ajudado, me apoiado aí o meu trabalho. Também o pessoal que é inscrito na Twitch. O pessoal lá meio que me deu uma broca. Pô, cara, você só fala dos inscritos do YouTube. Fala aqui também dos inscritos da Twitch. Tô falando agora. Você que é inscrito da Twitch também tem me ajudado lá também. A galera que me segue somente na Twitch. Não tem, de repente, aquela condição de me seguir. Mas tem me acompanhado mesmo assim. Quero deixar um abração e um agradecimento pra vocês, cara. Muito obrigado mesmo. Agradeço da condição. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Oh, Jotaro. Eu já falei pra você se inscrever no canal. Por que você não se inscreveu, mano? Já falei pra você. Não me inscreverei. Oh, então você já sabe o que vai acontecer, mano. Você vai ficar todo sangrentado. Eu duvido disso. Ah, é? Toma, é? Esse daí foi nas pernas. Na próxima. Vai ser atrás. Ui! Adoro! Como é que faz pra se inscrever mesmo? A rigor. Aleixandri Manria. Tá.